Música Muito boa tarde, este é o programa Eclésia, num dia em que reservamos também espaço para olhar a doutrina social da Igreja. Para já, outros temas que marcam também a atualidade informativa. Família, paróquia e escola têm que trabalhar em conjunto no processo educativo de cada pessoa. O tema esteve em análise no Colégio São Miguel, da Diocese de Laria Fátima, que este ano assinala 50 anos de existência. Há 50 anos, este era um monte desabitado, sem acessos nem qualquer tipo de infraestruturas. E foi o local escolhido para fundar uma escola. D. João Pereira Venâncio, Bispo da Diocese, na altura, tem ideias claras quanto aos objetivos de uma nova escola católica. Disse-me, eu quero em Fátima um colégio que ao lado do santuário de oração seja um santuário de cultura. Entre a cultura e a fé, a fé e a vida. Portanto, estás encarregado, começas. E foi nesse começo que o padre João Quimventura se lançou. Ao longo de meio século, dirigeu o Colégio de São Miguel, acentuando sempre a importância do projeto educativo da escola. O mais importante foi, de facto, o projeto educativo do colégio, que foi agarrado. As famílias foram agarrando o seu projeto e começaram a vir pedidos de toda a parte. Ao saberem que havia um projeto novo, à volta da pessoa humana, com todos os valores, cristãos e humanos, criar humanidade e evangelização nesta escola, pois o colégio esteve sempre cheio. Hoje, continua cheio e à procura da melhor forma de cumprir, em cada tempo, a identidade de uma escola católica. É nesse contexto que surge o desafio de encontrar sinergias entre os diferentes intervenientes no processo educativo da pessoa humana. Família, escola e paróquia. A escola tem que ser, antes de mais, o lugar de ensino e de aprendizagem das matérias do currículo, mas, ao mesmo tempo, de ligação aos valores da família e aos valores da paróquia, naturalmente, para conseguirmos que haja sinergias entre estas várias entidades, no sentido de conseguirmos a formação integral dos jovens. E nesse processo formativo, o lugar de maior relevância é o da família. Se pretendemos, como é o nosso objetivo, promover o desenvolvimento integral da pessoa, de cada aluno, esse só vai ser conseguido se conseguirmos, família, escola e paróquia, trabalhar em conjunto, de tal modo que se harmonizem as dinâmicas e haja coerência nos processos de formação dos jovens. Um debate inserido na celebração dos 50 anos do Colégio de São Miguel, apostado em participar, em cada tempo e de forma qualificada, na formação de adolescentes e jovens. O que não depende de opções ocasionais, antes da missão a que cada cristão está chamado, sendo parte ativa na construção da sociedade atual. É tão importante esta presença e missão dos cristãos no mundo, como lugar de vocação, da sua vocação e da sua missão, como ir à missa ao domingo, porque muitas pessoas pensam que o ser cristão se distingue só pelo ir à missa ao domingo. E eu gostava de marcar isto, e digo aqui de propósito, que é de igual importância realizar a vocação e a missão que o Senhor nos confiou na construção de um mundo justo, fraterno e feliz. O programa da Diocese de Laria Fátima para este ano pastoral desafia essa construção nos diferentes contextos. Neste debate foi da educação que esteve em análise para encontrar sinergias entre família, escola e paróquia. Nem o medo, nem o temor o impediam de falar e anunciava denunciando. Foi assim que D. Jorge Ortiga, o atual arcebispo de Braga, caracterizava o seu antecessor. Foi durante uma sessão de homenagem promovida pela Arquidiocese de Braga no dia em que D. Eurico Dias Nogueira completava 89 anos de idade. Foi uma homenagem de gratidão aquela que a Arquidiocese de Braga quis prestar a D. Eurico Dias Nogueira. Um homem que esteve mais de 20 anos à frente dos destinos desta igreja local. Neste tributo que queremos prestar ao Senhor D. Eurico, é uma memória grata da igreja, mas ao mesmo tempo uma memória grata que quer dizer que, apesar das dificuldades do presente, vamos também, a partir daquilo que foram as suas sementes nesta igreja de Braga, vamos tentar construir e edificar este reino de Deus. No dia do seu aniversário natalício, quando D. Eurico completava 89 anos de idade, a igreja e a sociedade civil bracarense uniram-se numa homenagem de gratidão a um homem que, para além de servir a Igreja de Braga, serviu também a sociedade civil e a Igreja Universal. Eu não podia deixar de estar presente nesta homenagem porque a Universidade Católica deve muito ao Senhor D. Eurico. Deve muito ao Senhor D. Eurico antes da própria Universidade Católica se fundar, porque o Senhor D. Eurico pertenceu a uma geração de católicos que se bateu pela ideia da criação da Universidade Católica. Todos tinham uma razão para estar presentes na celebração eucarística que marcava a sessão de homenagem. Muitos dos presentes tiveram uma relação muito próxima, quer por questões eclesiais, quer por questões profissionais, com D. Eurico Dias Nogueira. Tive a felicidade de estar já na Câmara com o D. Eurico veio para Braga há mais de 30 anos e sou uma testemunha fiel de todo o seu trabalho espiritual realizado em Braga, sempre com uma preocupação muito grande em termos sociais e, obviamente, todas as homenagens que se possam fazer ao D. Eurico poderão-lhe apicar por defeito, porque ele é um grande homem, é um grande homem da Igreja e é, acima de tudo, um grande português também. Lembro que, inclusive, durante muitos anos nos encontrávamos semanalmente às quintas-feiras de manhã para fazermos um bocado de análise política e quase também análise eclesiástica ou eclesial. Episódios de muita franqueza, de lermos textos em conjunto, de vermos, algumas vezes, quais eram temas a tratar, mas sempre, como disse, com enorme generosidade do Sr. D. Eurico. Aliás, ele cultivava muito esta capacidade de estar próximo, tinha uma proximidade firme e, por isso, quando era preciso, de mostrar, ou dizer, ou corrigir, olhar para mim com um ar paternal, fazia, mas é um tesouro que tive a oportunidade de viver. D. Eurico era uma voz que se ouvia nos meios da comunicação, não tinha medo de falar e estava sempre pronto para anunciar denunciando. A sua experiência foi uma experiência nos quatro cantos do mundo e, por isso mesmo, com conhecimento da realidade e, por isso, era necessário defender os mais pobres e os mais necessitados ou as causas, alicerçado também um pouco na sua formação jurídica, porque tinha canónica e civil e, com certeza, que não era o medo nem o temor que o impedia de falar. Antes, pelo contrário, qualquer falta de princípios ou de incoerência era uma oportunidade para anunciar denunciando. D. Eurico recolhia-se na humildade para agradecer a homenagem. Olha, já tenho dito, todas as vezes, quando anunciaram que eu fazia esta homenagem há cerca de 15 dias, tenho tido-se a dí-los, não havia razão para isso. As razões estão inseridas em 89 anos de vida, grande parte dos quais ao serviço da Igreja, sobretudo da Igreja Barcarense. E no dia da homenagem, a Arquidiocese de Braga inaugurou também uma exposição dedicada a D. Eurico Dias Nogueira. Trata-se de um acervo fotográfico de objetos pessoais doados pelo próprio D. Eurico ao Tesouro Museu da Sede Braga. D. Eurico, Memória e Gratidão dá nome a uma exposição que é um olhar biográfico sobre a vida de D. Eurico Dias Nogueira. Ele resolveu doar aqui ao Tesouro Museu da Sé muitas das peças que pertenciam ao seu espólio pessoal e que de alguma forma retratam o seu peregrinar enquanto bispo, primeiro de Angola e de Moçambique e depois enquanto arcebispo aqui de Braga. Tendo-nos oferecido esse espólio, pensamos expô-lo e pensamos servir-nos desse pretexto para lhe dizer-nos um muito obrigado. As memórias da família, passando pelos estudos jurídicos em Coimbra, viajando depois para a sua missão episcopal ao serviço da Igreja Moçambicana e Angolana até à entrada na Arquidiocese de Braga. Momentos marcantes que a fotografia registou e que as medalhas e os agradecimentos também documentam. Temos de Angola peças em marfim, em pau preto, em prata, em ouro. Temos também um baco muito interessante em marfim, uma bengala em pau preto, várias peças assim, desses pólio que ele trouxe. E depois temos daqui de Braga, com decorações muitas que ele recebeu, temos muitas medalhas também que ele deixou, temos os anéis e mais algumas recordações que antes antes deram, salvas de parque, de prata, e portanto é um espólio muito interessante. Juntamente com este espólio, o D. Urico fez também uma doação monetária de cerca de 150 mil euros, provenientes da economia de uma pensão estatal por ter sido professora. O dinheiro será canalizado para instituições da Diocese. Quanto a esta amostra, ficará patente ao público na sede de Braga, pelo menos até a final do mês de Abril. Espaço agora para olhar a doutrina social da Igreja. A jornalista Imelda Monteiro coordena o debate entre Alfredo Bruto da Costa e António Bagão Félix. Boa tarde, estamos de regresso para mais uma conversa que se pretende formativa sobre a doutrina social da Igreja. De regresso estão também os nossos convidados, cuja missão é apresentar os fundamentos do pensamento da Igreja em relação ao indivíduo e à sociedade. Ora, então, muito boa tarde aos nossos convidados, Dr. Bagão Félix, Dr. Bruto da Costa, muito obrigada por estarem novamente neste programa. Hoje vamos falar de um princípio básico da doutrina social da Igreja, que é o princípio do bem comum. Comece por si, Dr. Bagão Félix. O bem comum é soma dos bens particulares dos indivíduos da sociedade ou é muito mais do que a soma das partes? É muito mais do que a soma das partes. O bem comum, aliás, é uma noção muito difícil de definir, desde logo porque é muito intuitiva. Em primeiro lugar, há um bem. Ou seja, só existe em função de sermos pessoas. Em segundo lugar, é comum. Todos podem ou devem participar. E nesse sentido, de facto, não se identifica com a soma aritmética, passa a expressão, dos interesses particulares ou individuais. Aliás, algumas vezes mesmo, não coincide com a noção do chamado interesse geral ou do interesse da maioria. Por exemplo, o respeito integral pela vida humana até pode ser, em algumas circunstâncias, legalmente passível de não ser completamente respeitado. Pode ser votado, num referendo, etc. Mas o bem comum continua a ser o respeito integral pela vida humana. Tem de ter em conta também as minorias. Tem de ter em conta a participação de todos. A propósito do bem comum, e como disse, é uma noção muito difícil de definir, porque é muito... É como quando as crianças nos fazem aquelas perguntas tão evidentes, quase, que são as que nós mais temos dificuldade em explicar a uma criança. Enfim, passo esta imagem um bocadinho muito simplista. Mas a Gaudi Asper, na minha perspectiva, definiu da melhor maneira que eu conheço, até hoje, o princípio do bem comum. Diz o seguinte, eu vou ler, porque... O conjunto das condições da vida social, portanto, sublime vida social, que permitem tanto aos grupos como a cada membro, portanto, a ideia da participação fazer parte do todo, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição, a ideia da perfeição, através de bens materiais, culturais, morais e espirituais. Isto é um ponto, para mim, muito importante. Ou seja, o bem comum não é apenas o ter mais, é a ideia do ter, do ser, do dar, do partilhar, ou seja, os bens materiais, culturais, morais e espirituais. Muito bem, Dr. Bagão Félix. Dr. Bruto da Costa, uma primeira abordagem aqui do tema do bem comum. Sim, eu queria começar por salientar um aspecto que o Dr. Bagão Félix, enfim, referiu, e que é o seguinte, certamente o bem comum não é o somatório dos bens individuais. E porquê que vale a pena sublinhar isto? Porque há quem pense que é assim. E há mesmo uma teoria económica, como sabem, que pensa que se cada um perseguir o seu próprio interesse, o resultado será um interesse... Chamada mão invisível. Ora bem, isto em termos de bem comum não é verdade. O Dr. Bagão Félix citou o concílio, e o Papa Bento XVI, na Caritas in Veritatis, fala do bem comum como o bem de todos nós, mas no singular, não são os bens de todos nós. É o bem de todos nós. E estava aqui a ver a Matra de Magistras, de 1961, que até tenta uma exemplificação de quais são as exigências do bem comum. Portanto, no pensamento da Igreja, não só há a ideia de que existe um bem de todos nós, que não é a soma dos bens individuais, como até se há um esforço no sentido de concretizar, com alguns exemplos mais relevantes, em que é concílio do bem comum. E um outro ponto que eu gostaria de salientar. Já em 1961, o Papa João XXIII falava em dois tipos de bem comum. Bem comum nacional e bem comum mundial. Na altura não se falava da globalização. E hoje, com a globalização, este conceito de bem comum mundial é pão para a boca. A Cáritas de Veritat de 2016 está definido de uma maneira absolutamente clara e a pessoa. Exatamente. É pão para a boca. Inclusivamente o documento a que fizemos referência na última sessão, que é o documento do Conselho de Pontifício de Justiça e Paz, sobre o bem comum mundial, hoje, e as implicações que isso tem na própria governança mundial, em que retoma também uma ideia do Papa João XXIII na Paz Cemitérios, sobre uma autoridade mundial. Quer dizer alguma coisa? Antes de dizer isso, como o Dr. Bruta Costa falou aqui nesta questão da governação, quem é que é responsável pelo bem comum? É cada um de nós? Os Estados também têm alguma responsabilidade? É uma questão interessante, porque a própria Doutrina Social da Igreja diz que a razão de ser da autoridade política é a prosseguição do bem comum. Eu acho que é a melhor definição da política no seu sentido mais nobre. É a procura incessante do bem comum, não apenas através dos princípios, mas através da prática. E, portanto, o bem comum é também uma categoria política, neste sentido, mas é também uma categoria ética, e é uma categoria... tem uma dimensão teologal, não é? Porque, para os cristãos, o primeiro bem comum é Deus. Portanto, é, de algum modo, a plenitude humana não é possível sem Deus. E essa é a visão e a expressão e a perspectiva teologal do bem comum. E outro aspecto que eu acho que é interessante, ou melhor, dois aspectos são os seguintes. Por um lado, o bem comum é indivisível. Isto é um ponto importante. E que depois está associado a questões que, por exemplo, Bento XVI na Cáritas, em verdade, traduz muito bem, e que, aliás, na Popular o Progresso, Paulo XVI também já o fazia, a noção integral de desenvolvimento, que é conexa à noção indivisível de bem comum, e, por outro lado, o bem comum implica a promoção integral da pessoa humana. nas tais perspetivas, como há pouco disse, económica, social, moral, espiritual, e isso é que faz, que exprime a ideia profunda de um princípio, aliás, que é um princípio inerente da doutrina social da Igreja, que é o princípio da participação. Eu queria só anotar uma questão que me parece importante sobre a evolução da própria filosofia política dominante em cada época. Quando eu era estudante de engenharia, nos anos 60, eu recordo-me que, quando nós estudávamos a doutrina social da Igreja e discutíamos estes problemas, a noção do bem comum era um pontacente, ninguém discutia. Ninguém discutia. E todos tinham em conta que era um princípio importante. Até que, nos anos 90, por exemplo, assistia a um debate televisivo na Inglaterra, onde um dos oradores dizia eu não sei o que é isso de sociedade. Portanto, já estávamos por um conceito atomizado da própria sociedade, a ponto de pôr em causa a própria noção unificada, se é que se pode dizer, de sociedade. Evidentemente que, não havendo uma noção coesa de sociedade, não pode haver o conceito de bem comum. Isso para dizer que, neste momento, não é um pressuposto, como era nos anos 60. hoje, nós temos que desenvolver e acentuar a importância deste conceito. Está esquecido deste conceito nos dias de hoje? Está, pelo menos, às vezes, corrompido. E o bem comum é simplesmente a dimensão social e comunitária de fazer bem. De fazer bem. E nós somos seres, não apenas individuais, mas relacionais, sociais. em toda a micro-sociedade, há a mais superior, em termos de organização, que é o Estado, que é a nação. E, portanto, eu admito que, hoje em dia, há muito o apelo à ideia da excessiva individualização, que é, de algum modo, adversária da busca em santo do bem comum. Muito obrigado a ambos por estes vossos esclarecimentos. Penso que ficaram as linhas essenciais que caracterizam o pensamento da doutrina social da Igreja no que toca ao bem comum. Voltamos de hoje a oito dias. É com este olhar em torno de alguns desafios que partem da doutrina social da Igreja, que concluímos o nosso espaço informativo. Já sabe que nos pode ver também através da internet em agencia.eclesia.pt. É agradecendo a atenção que nos dispensou que nos despedimos, desejando a todos a continuação de uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. e aí Legenda por Sônia Ruberti